Isto passou dos limites. Temos que ter uma conversa muito séria. Tu sabes que a situação está complicada e este ano vamos ter que fazer alguns sacrifícios. Não te podemos dar tudo o que queres, percebes? Aquela birra no supermercado foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Não se preocupe com conversas difíceis. Aos domingos, segundas e terças damos-lhe 20% de desconto nos produtos das marcas Intermarché. Continua a poupar em 2012 com o Movimento Nacional de Poupança Intermarché. Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. Intermarché.